Sim, 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 é importante, estás a ver, tu se tinhas que ficar hoje, estás a ver, estas coisinhas, é o meu anjinho, é o meu anjinho, não, também são, não, mas a Susana é, desculpem-me, está bem, não é ver mal, mas é sim, mais outra, essa história que nós ainda não sabemos, eu antes de isso ser editado, eu quero ver isso tudo, está bem, conheces? Eu acho que sim, então é sim, nós estávamos aqui há 2, 3 meses, e não foi fácil, ok? Até porque na minha vida nada é fácil, mas tudo tem um sabor que depois eu consigo desfrutar dele, ok? E aconteceu uma coisa muito gira, nós não servíamos refeições de todo, e apareceu-me aqui a mulher de um comandante de um navio, com a tripulação toda, e era um dia de sol lindíssimo, de manhã, e eles queriam almoçar, e nós só servíamos bebidas, mas eu disse assim, não, eu vou ter que servir aqui o almoço, porque eu sei que vai ser giro e que vai ser daqui, e então nós, a minha mãe, diz assim, Maria João, tu não vais perder esta oportunidade, como é da Maria do Céu, não é? Pronto, e então eu lembro-me o que é que fizemos? Fizemos douradas, grelhadas, e então tivemos aqui a tarde toda, foi giríssimo, e eles adoraram, e eles saíram a chorar, e eu a chorar fiquei, como é o costume, e o barbica é isto para mim, ok? O barbica é todos estes sentimentos, venham da Suíça, venham de Inglaterra, venham de onde vieram, fica sempre, não são clientes, não é aquela coisa, mas a cliente pagou e vai-se embora, é muito mais que isso, são os e-mails que nos mandam posteriormente, são, é muito forte, e depois eu, como sou muito sensível, eu choro por tudo e por nada, são amariquinhas, é muito especial, este cantinho tem muito, muito, muito a ver comigo, e seja lá quem for, que esteja onde estiver, este lugar foi feito para mim, e é muito sui géneros, é muito, é muito a minha cara, Obrigada, obrigada a Deus, sério, obrigada a quem esteja lá em cima, é com muito gosto que eu estou aqui, stop!